Olá, eu sou o Tato, dono e professor de Muay Thai das Centinantes Marciais aqui no Guarujá. Hoje a gente vai estar com uma videoaula sobre movimentação dentro do Muay Thai. Eu estou aqui com o meu aluno, Matheus. A gente vai demonstrar, simular algumas situações de combate e como se movimentar nessas situações. Lembrando que essa movimentação tem o objetivo de luta mais agressiva, mais ofensiva. É uma movimentação onde eu vou sempre encurralando, fechando o adversário para eu conseguir ter uma vantagem de posição de luta. Vamos lá. Qual que é a ideia da movimentação quando eu quero ser o lutador mais ofensivo? É eu controlar o meio do ringue, tá? Então a gente vai supor aqui que esse espaço é um ringue de uma luta de Muay Thai. Beleza? Então eu, como lutador mais ofensivo, eu quero estar no meio do ringue e quero afastar o meu adversário em direção às cordas. Tá? Então no momento que começa a luta, eu vou ser esse lutador que vai andar para frente. Eu vou fazer o meu adversário sempre recuar. Tá? Mesmo que ele avance, mesmo que ele avance, eu travo, eu jogo lá um tip, sempre mantendo ele em direção às cordas e eu dominando o centro do ringue, tá? Então o que eu vou supor aqui, ó? Eu já consegui impor esse meu jogo. Eu consegui eu estar sempre andando para frente, jogando meu parceiro, fazendo ele andar para trás. Tá? Agora, o que que é importante aprender para conseguir controlar essa situação? No momento onde eu ando para frente, meu adversário anda para trás, quando ele for andar para os lados, vamos dizer que ele comece a rodar. Eu não vou seguir ele, tá? Eu não posso ir seguindo ele, senão, ó, eu já começo a ficar na corda e ele começa a ficar no meio. Beleza? Beleza? Vamos voltar para a situação aqui, ó. Estou no meio, eu começo a andar para frente. Não estou fazendo golpe nenhum, nada, ideia, não é mostrar a técnica de luta nesse vídeo, é a movimentação, tá? Então eu estou andando para frente, ele está conseguindo fazer ele recuar lá. Bom, recuou, ele está chegando na corda. Ele vai andar para um dos lados. Se ele andar para lá, ó, eu ando junto com ele. Por quê? Porque aqui eu venho encurralando ele. Aqui eu consigo atacar. Então, se ele começa a andar para o outro lado, eu ando junto, tá? Vou fechando. Então, vamos supor que aqui é o corner, tá? Eu lá estou no centro do ringue, aqui é o centro do ringue, e aqui é o corner. Eu consigo encaixar ele onde eu quero. É colado lá no corner, onde ele fica muito sem opção de ataque. Quando eu consigo colocar ele lá e eu faço essa pressão, psicologicamente, ele já está abafado, já está abalado. E eu consigo daqui ir dominando cada vez mais a luta. Qual que é o perigo, tá? Eu que estou nessa situação, atacando lá, golpeando. Eu não quero nem que ele saia do lado. Então, se ele sai para o lado, ó, eu saio junto, bom, ataco desse lado, faço ele voltar lá. Se ele sai para o outro lado, eu ando junto, bom, bom, ataco desse lado, faço ele sempre voltar para lá. Então, eu sempre, onde ele anda, eu ando e ataco do lado, tá? Fazendo com que ele volte para lá. Beleza? Vou fechando os espaços dele, vou encurralando ele no corner. Outro perigo que eu não posso ter, ele começa a dar para frente, bum, joga um tipo. Ele começa a dar para frente, ó, guarda a longa lá, afasta o adversário, empurra o adversário, mantém ele longe. Mantém ele lá no corner. Outra coisa que eu não quero, se eu estou atacando ele, sem trinchar, não tenho a intenção de trinchar, quero fazer golpe solto, golpe contundente aqui de longe. Às vezes, posso, é lógico, entrar com o cotovelo, um joelho, algum golpe de curta distância, mas eu quero atacar. Eu não quero trinchar agora, tá? Estou lá atacando. Se ele vem trinchar, eu não posso evitar esse, eu não posso deixar com que ele trinche. No momento que ele trinchou, vai desenrolar o trinche, e aí, depois, no momento que o árbitro separou, aí eu vou, talvez, perder essa minha posição que eu tomou. Então, ele veio para trinchar, vamos, Chico, ele veio para trinchar, ô, afasta, mantém ele no corner lá, beleza? E aqui eu vou atacando, toda vez que eu ataquei, ô, ataquei, ô, ataquei, ele veio me atacar, ô, postura lá longe, deixa ele longe, não anda para trás. Se eu começar a andar para trás, ele vindo, se eu começar a andar para trás, ele vai começar a dominar. Aí já muda a situação, tá? Então, basicamente, o que eu queria passar para vocês, é essa ideia de encurralar o adversário. Sempre fechando os espaços, e não ficar perseguindo ele. Isso é um erro muito comum. O cara está andando lá para fora, lá para o lado direito, eu vou aqui, ô, eu vou lá buscando ele. Pum, ele vai saindo. E aqui eu fico buscando, correndo atrás dele, eu não preciso fazer isso. Vou encurralar ele, deixar ele se perder lá no... Ele me atacou, ele me atacou. Pum, eu fecho, chutou, por exemplo. Pum, eu fecho, já entro, filho. Vamos daqui? Sempre com essa ideia de encurralar. Toma o golpe firme, fica posturado, mantém o adversário distante, e não fica afobado, fugindo do golpe, senão eu já perco essa posição, beleza? Sempre encurralando, e o ideal, o lado que ele sai, eu ataco. Então, isso vai forçar ele a não sair mais para o lado que ele está indo. Vai forçar ele a voltar, tá? E aí eu continuo nesse jogo. Isso vai fazendo uma pressão, tanto do meu ataque, como pressão psicológica dele se sentir afobado, tá? Então, sempre nessa ideia. Firme lá, ele ataca, eu posso dar um passinho, mas volto de novo, para frente. Ele ataca, pum, passinho, passinho, pode ser. Ou então sempre firme. Vou copiou, pum, 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 vou mais forte, pum. Sempre com essa ideia de pressionar. Beleza? Por hoje era isso aí, a aula. Espero que vocês tenham aprendido aí um pouco sobre essa movimentação, que é muito importante no Wai Thai. Às vezes o professor passa muita técnica complexa, muita diversidade aí. E, na verdade, uma movimentação bem feita, com uma técnica simples, pode fazer a diferença aí na luta. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Salve, crampo! Tchau! 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 Tchau!